Me saiba embora da bobeira Amor, só me fala onde você está Não me deixe jogada no bar Fico bem se estiver com você Me ajude a parar de beber Só me fala onde você está Se ainda mora no mesmo lugar Se também tá perdendo e sofrendo Bateria acabou, tô quase Impossível, impossível Impossível, impossível Marisa, eu te amo Marisa, eu te amo